Santo é o Teu nome O Teu reino Nós buscamos Tua vontade Seja feita Laterar Como é Nos céus Teu reino Vem Na terra Como é Nos céus E peixe o céu Descer Deixe o céu Descer E deixe o céu Descer 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 Deixe o céu Senhor, Jesus, Senhor Pois Deus é o reino de Deus Como a bebe e a tua Amor é o prazer Amém Deus é o reino de Deus Como a bebe e a tua Amor é a terra Pra sempre, pra sempre Deus é o reino de Deus É o poder de Deus Como a bebe e a tua Amor é a terra Amor é o reino de Deus É o reino de Deus É o poder de tua Amor é a terra Amor é a terra É o reino de Deus É o reino de Deus É o reino de Deus O poder e tua é a glória pra ser Deixe o céu descer nessa noite E deixe o céu descer E deixe o céu descer Deixe o céu partir Deixe sobre nós Deixe o céu descer Que ele cresça E eu me aborço Ele apareça Não me constre Eu vou cantar Com a sua dor e todo o seu amor Infinita humildade Certo de todos os maus Que ele cresça Estarás em Deus que me doa Que ele apareça E eu me consteja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Certo de todos os maus A mim Em meio ao deserto Deus de milagres Luz da escuridão Esse é o meu Deus Amigo em meio ao deserto Deus de milagres Luz da escuridão Esse é o meu Deus Estás aqui Estás aqui Eu sinto a sua presença Meu mestre Eu adoro a ti Eu adoro a ti Quem tem corpo adora Adoro a ti Estás aqui Quebrando as prisões Eu adoro a ti Meu mestre Meu mestre Adoro a ti Eu adoro a ti Estás aqui Manifestando a sua graça Quem pode sentir Adoro a ti Eu adoro a ti Eu adoro a ti Estás aqui Quebrando a sua presença Eu adoro a tua 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 presença A mim Em meio ao deserto Deus de milagres Luz da escuridão Esse é o meu Deus Este é o meu Deus A mim Em meio ao deserto Deus de milagres nos dá escuridão Este é o meu Deus Ele não faz nada mais Ele resta nos corações Todo o poder do céu e da terra Coitado àquele que está sentado Amado de Deus, que esteja aqui É a sua presença Eu adoro a ti Eu adoro a ti A mim é o meu exército Deus de milagres nos dá escuridão O Senhor é o meu Deus Ele é o meu Deus A mim é o meu deserto Deus de milagres nos dá escuridão Esse é o meu Deus A mim é o meu Deus A mim é o meu deserto Deus de milagres nos dá escuridão Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus A mim é o meu deserto Deus de milagres nos dá escuridão Esse é o meu Deus Deus de milagres nos dá escuridão